Pensem num cara brabo, multifacetado. Pensaram? Agora multipliquem por 10. Pois então, ele é um ator, produtor, roteirista, coreógrafo, diretor de cinema, cantor e especialista em artes marciais sem igual. Para se diferenciar dos outros também ótimos atores lutadores chineses das décadas de 1960 e 1970, ele se especializou num estilo mais cômico. Pode-se dizer que seu carisma com o público é o elemento principal dos outros tantos que o levaram ao sucesso e, consequentemente, ao estrelato. Portanto, quem é e o que faz atualmente este ator fora do comum é o que veremos. Sendo assim, com todo prazer, hoje apresentamos Jack Chan, o ator lutador de Hollywood que manteve a promessa de reavivar o espírito e legado de Bruce Lee através dos seus filmes. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. É, já se passaram 70 anos, visto que o senhor Shang Kong Sang nasceu em 7 de abril de 1954. É isso mesmo, família. O queridíssimo do público Jack Chan completou e atingiu no último mês a marca sectuagenária. E vamos combinar, Jack Chan é uma simpatia em pessoa, não é verdade? Não foram um, mas centenas de atores de Hollywood que disseram que o cara é extremamente gente boníssima. Pra quem não sabe, ele nasceu em Victoria Peak, lá em Hong Kong, e é pai de Eta Nick Choplan e J.C. Chan. Sendo um verdadeiro mestre em artes marciais, Jack Chan estudou o Hap Guido e vários estilos tradicionais do Kung Fu, como o Drunken Fist, mais conhecido como Vara Bêbada. Temos também o Wing Chun, Shaolin do Norte, estilo do Macaco e o Buxu Moderno. Tudo isso sem falar em algumas técnicas do Jeet Kune Do, que o mesmo aprenderam com Bruce Lee ao trabalharem juntos. Família, Jack Chan é tão importante para o cenário das artes marciais, quanto para o cinema de ação e de lutas, que até possui uma estrela lá na calçada da fama de Hollywood. Algo para poucos, comentem aí. Sua importância para a sétima arte é tão significativa, que entre 2000 e 2005, Chan virou um desenho animado. Aliás, um ótimo desenho, diga-se de passagem. E também participou de uma história em quadrinhos. Com tantas obras voltadas para o público infantil, consequentemente o mesmo fora convidado a fazer parte como Embaixador da Boa Vontade do Unicef. Muito legal, não? É verdade. Agora entrando em outro mérito, em se tratando de cinema voltado às artes marciais, Jack Chan é considerado como o legado mais duradouro de Bruce Lee, ultrapassando os 150 filmes na extensa carreira de mais de meio século em seu currículo. Família, em entrevista, Jack Chan disse que quando criança, idolatrava Bruce Lee, vindo a conhecê-lo anos depois como dublê no set de filmagem de A Fúria do Dragão em 1972, vindo a trabalhar de novo com Bruce em Operação Dragão em 1973. Nessa época, ele fez amizade com Bruce, que lhe dava vários toques e conselhos acerca de sua carreira, dizendo que se ele, Jack Chan, trabalhasse duro e tivesse dedicação, com toda certeza atingiria o estrelato. Portanto, Jack guardou estas palavras em seu coração. Jack Chan afirma com certeza absoluta e sem sombra de dúvidas que Bruce Lee foi quem abriu as portas do ocidente para os não ocidentais. E quando ele nos deixara, para Chan foi o maior baque de sua vida, pois seu maior ídolo partira. Sendo assim, Chan guardou as palavras de encorajamento e também lições importantes de Bruce a respeito da humildade e da perseverança. Lições estas que ele tomou como base e o guiaram rumo à ascensão mundial em sua carreira. Jack Chan disse ainda que ele honraria a memória de Bruce, porém de forma diferente. Pois como todos naquela época queriam imitar Bruce Lee, Jack Chan, para manter seu espírito vivo, resolveu tornar um ator diferenciado dos outros. E de fato, o fora mesmo. Pode-se dizer que Jack Chan foi o primeiro artista marcial a mesclar técnicas acrobáticas de parkour, coreografias arrojadas e golpes elásticos, às técnicas de luta propriamente ditas, sem falar no estilo cômico que era próprio dele. Agora entrando na esfera da sua infância, por ser muito agitado e travesso, quando criança Chan ganhou o apelido de bola de canhão, pois ele não parava quieto. Já quando jovem, no início de sua carreira, Jack Chan obteve papéis pequenos como dublê ou como figurante nos filmes. Mais tarde matriculou-se na escola de ópera de Pequim, a fim de estudar artes marciais, acrobacia, canto e atuação. Em outras palavras, o mesmo correr atrás, a fim de se tornar um verdadeiro ator e artista marcial. Sua persistência foi coroada e eis que em 1973, Jack recebeu finalmente um papel principal no filme O Pequeno Tigre Cantonês e em 1978 atuou no filme Punhos de Serpente e O Mestre Invencível. Ambos, O Pequeno Tigre e O Punhos de Serpente de 1978, combinavam ação, comédia e muita pancadaria, impulsionando assim Jack Chan ao estrelato global. Então vejam como é a vida. Quando criança, em 1966, ele admirava Bruce Lee na série O Besouro Verde. E já em 1995, ele e Jack Chan alcançaram o estrelato lá em Hollywood, com os ótimos filmes Arrebentando em Nova York e A Hora do Rush, de 1998, onde ele atuou ao lado de Chris Tucker. Depois vieram outras continuações da Hora do Rush, vários outros bons filmes como, por exemplo, O Terno de 2 Bilhões de Dólares e o ótimo e inesquecível filme Karate Kid de 2010, um dos melhores filmes da carreira de Jack Chan. Pra mim, Karate Kid só não foi perfeito porque ele não colou o outro mestre de Kung Fu cheio de graça do filme. Eu entendi a referência. Não posso deixar de mencionar o filme O Grande Desafio, de 1999, onde ele e seu amigo e também membro da sua equipe de dublês, Brad Allen, protagonizaram uma das melhores cenas de lutas do cinema, sem falar que foi outro baque na vida pessoal de Jack Chan. Aliás, aqui tem vídeo sobre o Brad Allen. Vou deixar aí no card acima. Atualmente, Jack Chan dedica-se apenas a participar de comerciais e entrevistas na TV. E vocês, o que acham de Jack Chan, esse ator diferenciado que trouxe o parkour para as telas, antes da modalidade se tornar um esporte? Comentem aí. Bom família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto